Olá pessoal, hoje iremos falar do pintor Cândido Portinari e toda a sua história e trajetória. Cândido Portinari nasceu em 29 de dezembro de 1903 em Brodolsk, São Paulo. Ele nasceu em uma família de imigrantes italianos, em um lugar no estado de São Paulo onde a riqueza vinha das plantações de café. Apesar de ter disponível apenas a educação primária sem muitas possibilidades de imersão no universo artístico, ele por volta dos 8 anos já acompanhava um pintor de casas e gostava bastante do ofício de pintar, bem como foi auxiliar na pintura de igrejas de sua cidade e da região. Cândido se mudou para o Rio de Janeiro aos 15 anos e trabalhou como aprendiz de artista. Ele foi aceito na Escola Nacional de Belas Artes e em 1928 recebeu uma bolsa para estudar em Paris. De lá ele trouxe diversas inspirações, fazendo parte do chamado movimento artístico modernista. Nas primeiras telas executadas por Cândido Portinari pode-se ver a influência de sua região, com o domínio do tom marrom avermelhado, fazendo referência ao solo da sua região natal. Cândido Portinari pintou seu primeiro mural em 1936 para o monumento rodoviário da estrada Rio-São Paulo e a partir daí executou inúmeros painéis por todo o Brasil, como o Via Sacra na Igreja da Pampulha em Belo Horizonte e outros. A partir daí também ele começou a trabalhar combinando grupos e indivíduos, bem como utilizando-se dos planos da tela com figuras em primeiro plano e grupos distantes. Em 1937, Cândido Portinari produziu para um dos principais salões do Brasil, mais especificamente do Ministério da Educação do Rio de Janeiro, e além disso passou a produzir também para o mercado internacional, para cidades como Washington e Nova York. Em Nova York, mais especificamente, ele produziu para o Edifício das Nações Unidas, onde executou o mural Guerra e Paz. Na década de 1940, ele teve um ritmo de trabalho acelerado e produziu diversas obras de arte. Durante a sua carreira, ele produziu mais de 5 mil telas, desenhos e murais. Com a mesma desenvoltura, pintou temas sociais, sobretudo ligados ao trabalhador rural, a rotina em sua região, painéis históricos, paisagens ligadas à agricultura, dentre outras. Ele é considerado um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos, sendo tido ainda como pintor brasileiro a alcançar a maior projeção internacional. Ele faleceu em 6 de fevereiro de 1962, no Rio de Janeiro, e seu legado nas artes permanece vivo até os dias atuais. Então, pessoal, foi isso. O Cândido Portinari realmente é um dos maiores artistas da história do Brasil, e suas pinturas fizeram sucesso tanto no país como internacionalmente. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.